Bom dia, boa tarde, boa noite, fala aí pessoal, beleza? Sword Art Online, Holorrealization, vai sair pra essas bandas daqui dois meses, dia 8 de novembro, pra PS4 e PS Vita. Com isso, a Bandai soltou um trailer. Ah, o jogo é um JRPG. Se liga aí no trailer. Não esqueça e dá uma olhada nas outras notícias do canal. E curtir as redes sociais, que fica na descrição do vídeo, pra ficar sempre por dentro das novidades. 壊れそうな現実を重ねていくんだ,きっと迷わない君を見つけるかな? まだ一人きりは広すぎるから空へ駆ける消えない願いを 答えを求めて彷徨う 0と1だけの新しい世界 かすかに支えられていた 彩られた奇跡に 生まれ落ちた運命を 生まれ落ちた運命を 辿り続けても今は 壊れそうな感情を重ねていくんだ ずっと本当の自分を見つけるかな? ただ一人きりで 祈り続けて 空へ駆ける消えない願いを ご視聴ありがとうございました